No ar, veja isso agora. Vem lá na internet, fulha é diversão. Vem aproveitar e juntar a multidão. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Começando mais uma edição do Veja. Já é isso agora. Estamos ao vivo pela página Estúdio 46 no Facebook, também pela página Elias Batista e pela página Revista Andradas. E para você que está no YouTube, toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem vídeo novo no nosso canal. Estava aqui lendo um livro bem interessante. Fique bom, vamos ter hoje. Vamos falar um pouco sobre a história dos italianos em Andradas. Vamos trazer a festa italiana, a polenta, mandia, uma bela polenta. E além disso, teremos o Tony Angeli. Teremos o cantor Tony Angeli cantando no Veja isso agora, que é especial de hoje. Relembrando os melhores momentos da festa italiana. Desde já manda um abraço especial para todos do Tírculo Italiano. Eu estou até de Tírculo hoje aqui, viu? Chapeuzinho, boina italiana. Mais aqui a roupa do Tírculo Italiano de Andradas, porque estamos começando o Veja isso agora, especial aos italianos. Sabe que no livro Vim Política, ou na... deixa eu ver qual é a página aqui... Na página 43, tem aqui o momento em que saía um tradicional italiano vindo para Andradas. E ele escreveu em seu diário, nós tivemos acesso ao diário. Olha só a fala deste italiano. A saída dele, ele saiu ali do Porto da Itália e veio para o Brasil. E no dia que ele saiu, ele começou a escrever num caderninho. Eu tive acesso a um caderninho, escrevi esse livro, acesse a esse caderninho, aí vamos acompanhar como foi. Se chama o Partite da Gênova. E 29 de dezembro, Alessette della Sera. Com Cieli Bellissimi e Mari Plácido. Tudo sembrava um Felice Canubio. Este italiano veio para Andradas depois. Era o Giuseppe, que depois se transformou em José. E assim começava a saga dos italianos em Andradas. Ele saiu de lá, da Itália, veio para o Brasil, levou dias e dias andando de navio, até chegar exatamente na região de São João da Mota, trabalhar ali com o café. E depois veio o seu trabalho, enfim, na cidade de Andradas. Mas apenas uma curiosidade, se você quiser comprar o livro Vim Política à Venda, no Mercado Livre. E tem aqui um capítulo especial dedicado aos italianos em Andradas. Bom, mas eu queria falar para você da festa italiana 2024. Foi maravilhosa. O Estúdio 46 esteve lá. Nós vamos mostrar para você o momento da festa da polenta. Por que polenta? Segundo os italianos tradicionais, quando eles vieram para Andradas, a alimentação típica que se tinha era a polenta. Era o milho e era natural. Hoje é uma especiaria, digamos assim, o ragu, é chique, é gostoso. Mas na época é o que tinha. Era a polenta e o vinho que eles mesmos faziam. Então nós vamos acompanhar o momento da polenta na festa italiana. Foi muito interessante. Veja isso agora. O Estúdio 46 esteve lá. 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 Junto com a gente aqui no Veja Isso Agora, daqui a pouquinho tem Tony Angeli. Te prepara, tem Tony Angeli daqui a pouquinho. Instituto de Guitarra Marcos Adriana, aulas de violão e guitarra, oferece aprendizado dinâmico, criativo, fica na Coronel Eduardo Amaral, 2013. Segunda-feira, 9 horas da manhã, aqui no Estúdio 46, na página do Estúdio 46 ou na página da revista Andradas, o Marcos Adriano estará conosco. Café Andradense, o melhor café de Andradas, a venda dos melhores estabelecimentos de Andradas e região. Se você não experimentou ainda o Café Andradense, experimente. É muito bom, é uma delícia. Clube Rio Branco, o clube completo, academia, artes marciais, restaurante, tem também eventos e clube campestre, fique sócio, telefone ao 3731 1545. Itzburger, eleita a melhor hamburgueria artesanal de Andradas. Peça pelo WhatsApp 992-297378, é o telefone da Itzburger. Gente, deixa eu mandar um abraço para o Fernando Bigliorini, o pessoal que está acompanhando aí o Veja Isso Agora, ao vivo, através das redes sociais. Tony Angeli, esteve em Andradas, é um grande artista, e vamos acompanhar Tony Angeli, que esteve na festa italiana. E vamos lá. Agora. Não pare e diga. É sempre a mesma coisa até o final. E para frente, e para frente. Eu acho que é valorizar a cultura italiana, valorizar os italianos, né? Mas é uma festa basicamente cultural, né? Aqui você tem comida italiana, você tem vinhos, que é uma coisa típica dos italianos também, alegria, música, né? Então eu acho que tem valorizar a cultura italiana, os quatro atores. A festa é baseada em valorizar a cultura, ajudar a entidade incidencial e privilegiar produtos locais. Mas é uma questão de ter bebidas só de Andradas, os vinhos de Andradas, show de Andradas, não perdão de cerveja. Então eu acho que em todo evento você tem que saber o que você vende, né? E a festa italiana sabe bem o que ela quer. Os shows foram excelentes, o pessoal das entidades estão felizes, estão vendendo bastante, né? Ah, e é uma festa familiar. A coisa que eu mais gosto da festa é que eu vejo aqui gente, eu vejo lugar nenhum. Eles saem para ver uma festa italiana todo ano. E não vão ver nenhum mais. Essas pessoas, como nós, vão nos mais ligados, né? Eu acho interessante. E esse que não vão ver nenhum, eles vêm nos três dias da festa. Você vê como nós conseguimos privilegiar uma parte da população, né? São pessoas mais idosas e não participam muito, é porque elas participam. Eu fico feliz por isso. Amigo, eu venho aqui pra te falar Fala na minha vida pra você E eu sei que você vai me ajudar E eu quero um amigo pra chorar Amigo, estou mais bom, se guardar Você sabe como é Essa história de paixão Então tá aí, esse é o Quarentinha Quarentinha se apresentando na festa italiana Uma bela apresentação também do Quarentinha, né? Que é uma personalidade da música andradense Um abraço especial aí para o Quarentinha Esproviere Vamos trazer mais um momento Esses shows foram antes, né? Do Tony Angeli E depois nós tivemos o Benedito Casaroto falando E agora nós teremos o Tony Angeli Que foi fantástico a apresentação do Tony Angeli Durante a festa italiana 2024 Que aconteceu no Pavilhão do Vinho Tony Angeli Que foi fantástico a apresentação do Quarentinha Esproviere Que foi fantástico a apresentação do Quarentinha Esproviere Tudo E aí? Que foi fantástico a apresentação do Quarentinha Esproviere Amém! 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 Amém. 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 Vamos. Não para e diga É sempre a mesma coisa até o final E pra frente, e pra frente Vem baixinho vocês, maestro, vem baixinho Isso, quero ouvir Força Tony Angeli Eu estava fazendo umas anotações aqui do Tony Angeli Que é bem interessante Ele nasceu em Vêneto, 1942 Na Itália Aliás, Vêneto é uma região onde muitos italianos vieram Os que vivem hoje em Andradas Vieram muitos ali da região de Vêneto Ele tem 82 anos Nasceu em 1942 O Tony Angeli Ele, a princípio ele foi, saiu da Itália Foi pro Uruguai E em 1964 veio se amedurar no Brasil Tentar a vida no Brasil E estourou nas paradas musicais Um dos primeiros programas que ele se apresentou E fez sucesso foi o programa do Bozo Lembra do Bozo? Pois é, ele se apresentou no programa do Bozo Depois vários outros Foi também um ícone aí da época da Jovem Guarda A música que estourou com o Tony Angeli Fuliculi, Fulicular Todo mundo canta essa música, né? E foi uma das músicas que fez com que o Tony Angeli tomasse outras proporções Mas, no alto dos seus 82 anos Foi um espetáculo Nós conversamos com ele Foi muita gente boa Batemos um papo com o Tony Angeli Tem entrevista com ele Depois, posteriormente, nós vamos postar essa entrevista Muito interessante Com o Tony Angeli Fantástico, fantástico realmente O Tony Angeli Bom, até o André Luiz bateu um papo com ele Não sei se o pessoal vai conseguir achar aí Esse bate-papo com o Tony Angeli Foi um pouco antes do show do Tony Tem também a entrevista do Tony Angeli E falou com a gente Queria agradecer que os nossos patrocinadores Instituto de Guitarra Marcos Adriano Aulas de violão e guitarra Muito legal o sistema aí do Tony Do Marcos Adriano Café Andradense O melhor café de Andradas Você encontra os melhores estabelecimentos de Andradas e região Clube Rio Branco Fique sócio Entre na academia Tem artes marciais Tem judô Tem também muay thai Box Karatê Para as crianças é bem interessante 15h45 O telefone do Clube Rio Branco Itzburger Eleita a melhor hamburgueria artesanal de Andradas Você pode pedir pelo WhatsApp Mas vai lá Vai lá que você vai conferir São preços justos E é fantástico realmente O lanche do Itzburger Hamburgueria artesanal Qualquer dia a gente precisa pedir aqui Ao vivo Pessoal saber que Olha, vale a pena Vale a pena realmente Itzburger Mas se você gosta da história italiana Procure o livro Vim em Política Um dos capítulos Tem aí Dedicado especialmente Para a saga dos italianos Que vieram Para as fazendas É muito legal Tem uma carta aqui Na época de Agora não estou me vendo Na época de política Tem uma carta aos políticos italianos De um grupo que chamava Triunvirato Que é o governo de três Que não aceitavam muito bem Os italianos na época É fantástico Mas nos anos 30, né? Mas essa carta Você quer saber o conteúdo dela Tem que comprar o livro Em Política E aí você vai ficar sabendo Conseguiu mais Vamos postar depois Em outro dia Essa entrevista Que foi super legal Com o Tony Angeli Forte abraço para você Obrigado pela sua companhia Nós vamos ficar por aqui Se você não é inscrito Aí no nosso canal No YouTube Estúdio 46 no YouTube Faça sua inscrição Comente o vídeo No YouTube Sabe todo o nosso esforço E nós transmitimos ao vivo No Facebook Não tem horário Não tem dia É sempre quando nós Nossos entrevistados Os nossos temas Mas no YouTube É toda quarta-feira Oito horas da noite No Facebook Transmitimos ao vivo Pela página Estúdio 46 Também pela página Elias Batista E pela página Revista Andradas Simultaneamente Ao vivo Agora são exatamente 16 horas 25 minutos Estamos ao vivo Tchau, tchau E até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau Você acompanhou O Veja Isso Agora Direto do Estúdio 46 Em Andradas No sul de Minas Gerais Com o jornalista E analista Elias Batista Muzica Epa Muzica Muzica Marciale Muzica Epa Epa Muzica Epa Obrigado.